Salve, salve, macacada! Bora pra mais um jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli. Vamos fazer a cobertura hoje de Ponte Preta e Novo Horizontino. Se você for pegar na cronologia de vídeos do Benga TV, em que a gente fez vídeos da Ponte Preta e a gente tá indo em todos os jogos esse ano, no último vídeo você vai ver esse cara triste saindo puto porque empatou com o Ituano e eu tinha perdido a aposta. Só que nesse meio tempo aconteceu algo extraordinário que somente a Ponte Preta pode proporcionar. A Ponte Preta ganhou do Corinthians lá na Arena dos Caras. Por que não tem vídeo do Benga TV? Porque foi torcida única e se fosse pra ir infiltrado na torcida deles, eu tô fora. Eu só iria como visitante. Foi torcida única. Não podemos fazer um vídeo sensacional que seria ganhar do Corinthians lá. Então, todo o ânimo está de volta. A torcida tá animada. Filma lá, Sá. Falta mais ou menos aí uns 40 minutos pro jogo. A gente já vê um público legal. Eu sou um bom apostador de público da Ponte Preta, hein? Na última vez eu falei que ia ficar entre 4 e 6. Deu 5 e 300. Hoje eu vou dar outro palpite. Hoje a gente fica entre 6 e 8 mil. Vai ser um palpite um pouco mais ousado. Se der mais, é isso aí mesmo. Vamos pra cima. Hoje vamos enfrentar um velho conhecido da Macaca. Novo Horizontino. E tem que ter respeito pelos caras. Porque o trabalho tá sendo bem feito lá. E a gente enfrentou esse time no ano passado 5 vezes. E eu estive presente 5 vezes nos estádios. Lá em Novo Horizontino, no Seiquê Biasi e aqui no estádio da Ponte Preta. O estádio Moisés, o Carelli, o Majestoso. Desses 5 jogos, vamos lá. Primeiro jogo, a Ponte Preta perdeu de 3 a 0 lá. Jogando com 1 a menos desde os 20 minutos na Série A2. A Ponte Preta foi pra final da Série A2. Quem que ela encontra? De novo, o Novo Horizontino. Primeiro jogo foi lá. 1 a 1 com a Ponte Preta também jogando com 1 a menos desde o primeiro tempo. Segundo jogo aqui no Moisés do Carelli. 0 a 0. Então pra você ver que os times são muito nivelados. E o trabalho lá tá sendo bem feito. Vai ser um jogo difícil hoje. Nesse 0 a 0, a Ponte Preta ganhou. Foi campeão. O Elvis perdeu a taça. A gente fez a festa. Mas num padrão de campeonato normal, é considerado empate. Depois teve a Série B. Ganhamos aqui de 1 a 0 o gol do Paulo Baia. Perdemos lá pros caras de 2 a 0. É muito nivelado. Tem que ter respeito pelos caras, mas tem que ter respeito também pela maior torcida do interior. Que hoje vai fazer uma festa monstra. E a gente vai pra cima dos caras buscar 3 pontos. Porque hoje a Ponte Preta joga pela classificação das quartas de finais do Campeonato Paulista. E se conseguir terminar entre os 5 primeiros do Campeonato Paulista, a gente ganha uma vaga pra Copa do Brasil no ano que vem. Que é essencial pra essa instituição. Pra cada fase que vai passando. É grana que vai entrando na Ponte Preta. É grana que vai ser investida em jogador. E a gente vai cada vez mais subindo a Ponte Preta. Voltando pro lugar que ela nunca devia ter saído. Vamos para cima. Vamos acompanhar. E vamos pra mais um jogo aqui no Estádio Moisés Ucareli. Estádio Moisés Ucareli. Uma fortaleza da Ponte Preta nesse Campeonato Paulista. Aqui no Moisés Ucareli a Ponte Preta ainda não perdeu nesse campeonato. E se tudo der certo, assim vai continuar. Baseando nisso que a Ponte Preta nunca perdeu aqui, um pouquinho de clubismo. Lá vou eu de novo. Lá vou eu de novo apostar na Ponte Preta. Vamos lá. Hoje é mil reais que eu vou jogar pra jogo pra tentar voltar mil e quinhentos. Nessa aposta. O que isso significa? Hoje a Ponte Preta não pode perder. O que isso significa? Ganhar ou empatar. Dos dois jeitos hoje a gente ganha dinheiro. Ganhando ou empatando. Hoje eu vou apoiar pra três pontos. Mas se a Ponte Preta ainda empatar, a gente ganha aposta. A gente só vai perder aposta se a Ponte Preta perder hoje. E eu acho que isso não vai acontecer. São quatro empates e uma vitória aqui no Majestoso. Empatou bastante. Concordo. Mas não perdeu. Vamos frisar também em coisa boa. Ninguém ganhou da Ponte Preta aqui no nosso estádio. Nem o São Paulo. Muito pelo contrário. A vitória que a gente tem é em cima do São Paulo, time de Série A. Vou confiante e vou com mil reais pra voltar mil e quinhentos. Vamos chamar essa apostinha que vai bater. A gente entra aqui pelo TC10 VIP, mas a gente vai ficar lá na geral. Pra gente dar aquela apoiada, né? Ficar com a torcida da Ponte Preta. Que é o que a gente gosta de fazer. Tá lá pra apoiar. A gente vai ficar mais ou menos aqui. A gente vai ficar mais ou menos aqui, rapaziada. Onde eu vou dar o zoom. É no solzão mesmo e vamos pra cima. Olha lá, olha lá. Que coisa linda. Olha o telão, velho. Vamos pra cima. Ponte Novo Horizonte. E vamos lá. Eu falei no último vídeo. Falei em todos os vídeos. Que eu nunca vou estar sozinho. Ou a gente vai estar com a família completa. Ou pelo menos eu e Dona Sati. Mozão, vamos enfrentar os caras. É difícil, mas vai dar nota. Vai dar um ponto? Estou muito confiante. Eu fui nos três jogos do ano passado. E eu tenho certeza que hoje a gente leva os três pontos pra casa. Confio no meu elenco. Vambora, vambora. E solzinho na cabeça, bom? Vamos tomar solzinho, né? Bora, eu vou gritar como se fossem 300 pessoas. É isso aí, rapaziada. A gente tem a questão que a gente torce uma Ponte Preta. Então, vamos lá. E aí, ó. O puxador da geral chegou. Agora vai! Por isso já não tem mais jeito que tu sai do peito que o quê? Vamo, vamo no poder! Olhei, olhei! Poder! Agora estamos completos! Vamos pra cima! A gente gosta de ficar aqui com o Clayson Porque o Clayson anima a geral É a conhecida jovem lá e a geral aqui Vamo, vamo pra cima! Junto a gente é mais forte! Esse exato momento está entrando o elenco O novo horizontino e o elenco da mataca Jogo difícil hoje, mas eu acredito nos três pontos Vamo, ponte preta! Vamo, ponte preta! Vamo, ponte, ponte, ponte! Vamo, ponte, ponte! Vamo, ponte, ponte! Vamos jogar bola, caralho! Volte! 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 Fica da puta! Ooooooo! Fica da puta! Fica da puta! Ficava 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 da puta! Quem não bate, que foge essa venda minha! Obrigado. Obrigado. É isso aí, rapaziada, 1x0 para o Novo Horizontino, então não jogamos bem no primeiro tempo, mas agora no segundo tempo muita coisa vai mudar, solzinho já saiu, já está com a sombra, vamos embora, vamos buscar esse empate e também a virada. É isso aí. Odeir! 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 Odeir É isso aí, pô, é isso aí. Jogo difícil, rapaziada. Eu falei na presa, eu falei na entrada, máximo respeito com esses caras. É o jogo mais difícil, mas é o jogo da presa. É isso aí, macacada. Um a um, um a um. Vamos, vamos, vamos. Na última vez eu falei que ia ficar entre 4 e 6, deu 5 e 300. Hoje eu vou dar outro palpite. Hoje a gente fica entre 6 e 8 mil. Quanto que eu falei? Deu até, dona Sátia? Mais uma vez, se tivesse a aposta de público da Ponte, eu ia acertar todas, rapaziada. Falei de 6 a 8. 8 mil, é isso aí, cara. Não tem segredo. Para a torcida voltar no estádio, voltar a ter 10 mil, 12 mil, é só a Ponte Preta ganhar. Está numa crescente. 4, 5, 8. E vamos para cima. Vamos, bota. Vamos, bota. Vamos, bota. Boa, rapaziada. Acabou o jogo. A gente queria a vitória, mas o jogo era muito difícil hoje. Não é desprezar o empate de hoje. Um jogo muito difícil. Primeiro tempo, tomamos muita pressão. Tem que sair o gol. Segundo tempo, tem uma goia do Alado. É isso aí. Seu patrão é ruim na Ponte Preta. E assim vamos finalizando mais uma cobertura aqui no YouTube do Benga TV com a Macaca. Eu falei desde o início com o adversário, era difícil. Então esse aqui é o sexto jogo aí num período de mais ou menos um ano, um ano e um pouquinho que a gente tem com o Novo Horizontino. E é sempre muito difícil ganhar dos caras. Quando a gente ganha é 1x0, ou é 1x1, ou é 0x0, já perdemos deles lá. Então a gente tem que valorizar esse empate. Primeiro tempo total do Novo Horizontino. Eu gravando o vídeo aqui, rapaziada, estava até com uma sensação ruim. Só os caras amassando, 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 amassando. Mas voltou no segundo tempo muito bem. Gabriel Novaes fez o gol, mandou uma bola na trave e saiu machucado. Parece que tudo pra Ponte Preta é mais difícil. Mas é isso aí. É legal a gente ver um centroavante pra, entre aspas, incomodar o Jé. Porque o Jé tá muito morto nos últimos dois, três jogos. Gabriel Novaes entrou, deu uma boa mudança. E o segundo tempo foi nosso. 1x1 ficou justo e tem que valorizar o empate. O Novo Horizontino é cascudo, rapaziada. Tanto é que eles estão em quarto na classificação geral. Fechou? Vamos finalizando mais um conteúdo, empatinho precioso. E agora partiu São Tendré. Vamos invadir São Tendré. Vamos ganhar, classificar e ainda tentar avisar a Copa do Brasil, pelo menos até em quinto. Fechou? Solta o like, tamo junto. Olha o placar, olha o placar. Olha que coisa linda do placar da macaca. Valeu, Ponte Preta. Tamo junto, macacada.